Oi, oi meus amores! Gente, olha essas sobrinhas! Meu esposo vai fazer florzinha pra fazer pezinho de porta. Já até começou aqui uma florzinha, olha. Olha que lindas essas cores. Então, ele vai pegar essas daqui, ó. Se não der pra fazer de uma única cor, ele vai fazer assim, ó, um miolinho de uma cor e as pétalas de outra cor. Eu acho que fica lindo, né, gente? Olha, tem umas bolinhas que tem mais, outras tem menos. Tá vendo? Tem aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tirar aqui dessa... Dessa vasilhinha. Então, essas sobrinhas aqui, bem pouquinho, gente. Dá pra gente aproveitar pra fazer square, fazer flor. Eu prefiro que ele faça flor, porque a gente vende bastante pezinho de porta. Olha, roxo, azul royal, bordô, rosa pink. Ele já começou a fazer aqui. Dois tons de vermelho. São marcas diferentes, então o tom é diferente, ó. Aqui temos verde água, rosa neon. Isso aqui é um salmão, se eu não me engano, mas é uma cor nova. É o coral, mas é puxado pro salmão. E aqui, amarelo. Olha, dez bolinhas. Então, vai dar dez florzinhas, gente. Olha que coisa linda. Bem bonita essas cores, né? Então, meu esposo que vai fazer, tá, gente? Já separei aqui pra ele. Mas antes dele começar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que ele já fez, tá? Olha, já fez duas aqui, que é uma encomenda que ele tá finalizando. Olha, essa flor, como ela é linda, gente. Nós temos a aula dela aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou pesar aqui a florzinha, sem o verdinho, pra vocês saberem quanto que gasta. Peguei aqui a minha balança. Olha. Trinta e duas gramas. Então, assim, ó. Você pega as suas bolinhas. E você pesa, gente, pra ver se dá pra fazer, tá? Dependendo da marca, dependendo do seu ponto, pode ficar mais pesado a sua florzinha. Então, você pesa, e aí você tem noção se vai dar ou não. Essa daqui tá pesando trinta e cinco graminhas, tá? Pode acontecer de não dar? Pode. Porque, às vezes, o ponto dele fica maior, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra bolinha aqui menor. Essa daqui. Vamos ver quanto que essa aqui tá pesando. Olha, quarenta e duas gramas. Eu vou pesar pra vocês aqui o total que eu tenho aqui de sobrinhas. Essas duas bolinhas de vermelho vai dar e sobra com certeza. Porque são as maiores. Essa aqui também, ó. Olha, sessenta e sete gramas, dá e sobra. Deixa eu pesar aqui todas essas sobrinhas que eu tenho aqui. Vou dar o desconto. Vou colocar todas elas aqui. Pra vocês saberem quanto que eu tenho de sobrinhas. Porque essa aqui a gente pode misturar, tá? Pode fazer o miolinho de um ancon, as pétalas de outra. Olha, eu tenho mais de meio quilo, gente. Quinhentos e sete gramas de fio. Só em bolinhas. Tá vendo? Então, deixa aí a dica pra vocês, tá? Deixa eu olhar aqui novamente. Olha, a florzinha pesa. Trinta e uma tá oscilando. Trinta e uma gramas. Deixa eu ver, porque aqui tem duas. Trinta gramas, tá vendo? Já modificou aqui. Então, fica aí essa dica pra vocês. Se você tem bolinhas, você pesa. E você vê se dá pra vocês fazerem. Tá vendo? Então, é isso, minha gente. Tá aqui o meu crocheteiro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que vai... Ele que vai fazer, tá, minha gente? Olha. Olá, pessoal. Vamos lá. Meu fazedor de flores. Então, ele vai fazer flores, tá, gente? Quando ele finalizar esse trabalho, eu venho aqui e mostro pra vocês. Então, até mais. Olha aqui, minha gente. A produção do meu esposo. Gente, olha aqui que ele fez as flores. Olha, já fez. Tudo com sobrinha. Fez dez, olha. Pra fazer peso de porta. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tinha feito duas, né? Com barbantes sem ser sobrinhas, né? Barba de fechado. Porque é uma encomenda. A cliente pediu dessas cores. Olha, já tá pronta aqui as duas bases e as duas florzinhas. Agora é só passar o verdinho. Essa parte quem faz sou eu, tá, gente? Ele já me ajuda muito fazendo, né? As flores. Agora eu vou passar o verdinho. Vou... Ele vai fazer mais base dessa pra mim. Na mesma cor. E aí a gente vai finalizar. Então, eu vou esperar ele fazer as outras bases. Pra finalizar. Porque essa aqui ainda não tem muita pressa pra entregar, não, tá? A cliente disse, na hora que eu tivesse pronta, ele entregasse. É uma cliente dele. Ele tem as clientes dele, tá? Então, esse daqui vai ser para a minha pronta entrega. Mas rapidinho a gente vende. E então, eu vou, né, ajudar ele. Passar o verdinho aqui, quando eu tiver um tempinho. E aí eu mostro pra vocês. Quando tiver tudo prontinho, os pesos. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá, gente? E olha, as sobrinhas que a gente pegou. Como sobrou ainda. Gente, parece mentira. Sobra rende tanto. Até aquela aqui, ó. Pesou. Que pesou bem pouquinho. Que eu achei que não ia dar. Ainda sobrou uma bolotinha. Tá vendo? Tudo sobrou. Aí ele ia até fazer mais. Eu disse, não, deixa essas sobrinhas aqui. Porque eu tô juntando pra fazer square também, né? Eu preciso fazer square pra tapete. E aí ele disse, tá bom. Aí eu vou deixar essa daqui. Pra fazer. Square. E aí eu mostro pra vocês. Quando eu fizer uma produção de square. Que eu tô precisando fazer. Produção de square pra jogo, né? Jogo de banheiro, pra tapete. Eu ainda tenho uns ali ainda. Mas eu quero fazer outros. Com essas cores aqui. Mais atualizadas. Tá bom, minha gente? Então, minha gente. Essa é a produção do meu esposo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei aí. Deixa o comentário de vocês pra incentivar, motivar ele projetar mais ainda. Né, minha gente? É sempre bom a gente ter um ajudante aqui. E assim a minha produção vai aumentar, né, meu povo? Então, meus amores. Fica todas com Deus. O vídeo é bem rapidinho mesmo. Só pra mostrar pra vocês essa lindeza de produção. Sou muito grata a Deus pelo marido que eu tenho, né? Por ele ter aprendido a projetar. Porque eu ensinei, tá, meus amores? Pra ele me ajudar. Tá bom? Então, gente. Ficam todas com Deus. Até o próximo vídeo.